Fecho do primeiro semestre nos mercados, nas bolsas, a pandemia que dá aqui uns sinais de afinal não estar assim a abrandar, assim como os chips que continuam a faltar um pouco por todo o mundo. Se queres saber mais sobre estes temas, fico desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Market to Market, o programa semanal onde atualizamos aqui a atualidade dos mercados financeiros e como sempre tem comigo Pedro Lino. Olá Pedro Lino. Olá, boa tarde Bárbara, Filipe, todos que nos estão a ouvir. E também Filipe Garcia. Olá Filipe Garcia. Olá Viva, boa tarde a todos. Então esta semana, meus senhores, o que é que nós temos? Hoje começamos, estamos a começar o segundo semestre, portanto é tempo de nós encerrarmos, digamos, fazermos o balanço do primeiro semestre e vamos começar por onde? Vamos tentar percorrer aqui um conjunto de vários ativos, mas se calhar começamos aqui pelas bolsas e começava por ti, Pedro, como é que foi o comportamento das principais bolsas um bocadinho por todo o mundo neste primeiro semestre? Bem, eu acho que foi um comportamento espetacular tendo em conta as taxas de juros atuais e retornos alternativos. Nós estamos a falar que as principais bolsas mundiais subiram entre 10% ou 6% no caso do Brasil em moeda local até cerca de 21% Helsínquia. Tivemos o Nasdaq que este mês teve uma forte recuperação e fechou em cerca de 12,5% num semestre, atenção, estamos só a falar este semestre. O SP500 registrou uma subida de 14,4% e as bolsas europeias, principalmente Paris liderou em termos de bolsas com mais dinamismo, estamos a falar de 18,29%, 15% o Eurostock 50%, ou seja, tivemos performance bastante substanciais e mais uma vez, refiro, isto é nos primeiros seis meses, ou seja, se anualizássemos estas rentabilidades teríamos valores superiores em alguns casos aproximados dos 40%, o que convenhamos num ano após a pandemia, não estando os problemas todos resolvidos, tem sido um ano espetacular e muito se deve também àquilo que temos vindo a falar, injeção de dinheiro por parte dos bancos centrais, no fundo também a alteração em termos de utilização das tecnologias e antecipação de uma evolução tecnológica que queríamos ter e isso tudo teve um impacto nas bolsas e nós víamos que quando a economia real começava a dar sinais de reabertura, o Nasdaq era aquele que recuperava, que subia menos, ou até em alguns meses baixava e víamos o Dow Jones, o ESP 500 e até o DAC de Salomão a subirem e neste último mês assistimos o inverso, à medida que a pandemia se agravou novamente tivemos uma recuperação espetacular do Nasdaq. E isso foi relativamente às bolsas? Filipe, não sei se queres acrescentar aqui algum ponto relativamente às bolsas, senão pedia-te aqui um balanço, no fundo, olhando mais para o mercado cambial, ou seja, como é que foi aqui o comportamento do mercado cambial e dos principais pares de moedas nos primeiros seis meses deste ano? Ora bem, ainda relativamente às bolsas, aquilo que há a destacar é que, de facto, é um bull market que não parece estar a abrandar de maneira nenhuma e que tem passado por cima de todas as preocupações. Relembro no início do ano que havia, enfim, algumas dificuldades relativamente ao inverno na Europa e os impactos da pandemia. Depois, à medida que as coisas começaram a melhorar por essa via e aí a economia começou a reabrir, os receios viraram-se para o tema da subida das taxas de juros e isso poderia abanar bastante o mercado. Agora estamos outra vez com receios relativos à pandemia e vamos falar disso com certeza, mas o mercado tem passado por cima disso tudo porque parece muito convicto que os bancos centrais não vão prejudicar este bull market. Ao fim e ao cabo é isso e perante a falta também de alternativas de investimento, as bolsas têm sido, as bolsas de ações têm sido claramente as que têm sido privilegiadas. No cambial, tem sido um ano, como se pode até ver por esse gráfico, tem sido um ano, como nós dizemos, na gira lateral, ou seja, sem uma tendência muito definida em que o dólar começou, enfim, até relativamente fraco com as perspetivas de que os impulsos fiscais de Joe Biden, da administração de Joe Biden poderiam prejudicar muito a trajetória das contas públicas nos Estados Unidos, depois também com a perceção de que a Europa também estaria a recuperar e isso dava algum alento ao euro, prejudicando o dólar por essa via, mas depois houve também uma recuperação do dólar à medida que se verificou que efetivamente as taxas de juros no dólar iriam subir mais depressa que as do euro e que o BCE não pretende de todo alterar a sua política monetária nos próximos tempos. Mas o quadro geral, na verdade, até dá alguma falta de tendência, a mesma coisa aconteceu na Libra, por exemplo, em que após vários trimestres muito voláteis relacionados com o tema do Brexit, não tivemos assim grandes oscilações e eu destacaria dentro do mercado cambial algumas moedas emergentes que essas sim tiveram valorizações importantes, o real brasileiro, desde logo, com perspectivas de reabrutura económica e subida de taxa de juros e também a valorização do yuan, que é essa sim, é uma moeda que tem vindo a desenvolver tendência face ao dólar e que mostra, digamos, uma tendência, passando a repetição, de valorização, que só tem sido é mitigada pelas autoridades chinesas porque fica-se com aquela sensação de que se não houvesse esse tipo de intervenção, a moeda até já teria valorizado mais. Mas não foi um mês de particular destaque no mercado cambial, porque os outros mercados estiveram mais quentes. Sim. Pedro, não sei se queres acrescentar algum ponto em relação ao cambial, senão pedia-te aqui um balanço, agora fazendo aqui o salto para o mercado de obrigações, nomeadamente para as bondes, quer nos Estados Unidos, quer as bundes alemãs, não é? Que acabam por servir de benchmark também aqui para a zona euro e para o velho continente. Sim, à medida que as perspectivas de recuperação económica se materializavam, o que nós fomos assistindo foi uma subida paulatina a uma recuperação das taxas de juros e nós vemos as taxas de juros alemãs que começaram o ano em quase menos 0,6% e chegaram até a atingir menos 0,10%, ou seja, recuperaram mais de 0,5% e neste momento estão aqui a lateralizar nos 0,19%, mas eu acho que a tendência, pouco a pouco, é de recuperação das taxas de juros. Já sabemos que, e como o Filipe disse e acho que bem que é, os bancos centrais vão privilegiar a recuperação económica e por isso vão tentar adiar o mais possível qualquer impacto negativo na economia ou até nos mercados financeiros, seja, por exemplo, subirem demasiado depressa as taxas de juros. No entanto, perspectiva-se uma recuperação económica e isso está refletido já, começa a ser refletido devagarinho nas taxas de juros e é natural que elas não disparem, mas que vão subindo pouco a pouco, lentamente e não estranha nada que este ano as bundas alemãs estejam positivas ou estejam ali muito próximas do zero. No caso dos Estados Unidos, nós tivemos um mini pânico em, diria, em março, quando as taxas de juros em tradeia foram quase a 1,80% ou 1,80% e pouco, quando começaram o ano em cerca de 0,9%, ou seja, quase 1% subida nas taxas de juros porque a inflação nos Estados Unidos está efetivamente a avançar muito mais rapidamente do que na Europa, está a cerca de quase 5% e existia aqui a possibilidade de que a Reserva Federal subisse as taxas de juros mais depressa do que se esperaria e claro que nos meses a seguir o que Jerome Powell vai dizer é que não, não irá subir também as taxas de juros de uma forma tão rápida, as primeiras taxas de juros estão subidas, as taxas de juros estão previstas para 2023, irá na mesma privilegiar a recuperação não só do PIB, mas também do emprego e não nos podemos esquecer que estamos aqui numa concorrência entre Estados Unidos e China, China que quer passar rapidamente os Estados Unidos em termos de PIB e por isso também provavelmente as taxas de juros irão subir, mas menos. Mas eu diria que a tendência está lá, são subidas é muito moderadas, de forma a não afetar o resto dos mercados. Muito bem, Filipe, não sei se queres acrescentar algum ponto relativamente a isto, mas eu aproveito sempre de um para o outro, se algo quiserem acrescentar algum ponto, mas também pedir-te então um balanço, é o que é, nesta altura fazemos este balanço e aproveitar os movimentos para ajudar a explicar também aqui o que é que está a motivar estas performances nos últimos seis meses. Pedir também um comentário relativamente às commodities, com especial ênfase também no petróleo e até também no ouro. Sim, o Pedro disse tudo relativamente às obrigações, portanto esperamos por mais indicações dos bancos centrais, mas efetivamente há uma grande preocupação em não estragar o mercado, em não estragar a recuperação. Não é à toa que se diz que isto é um bull market motivado pelos bancos centrais e, portanto, bem conscientes estão disso, que não o querem estragar. Não, o que é que podemos destacar? Foi um semestre de subidas muito consideráveis nas principais commodities, o petróleo subiu cerca de 40%, mas tivemos também subidas muito pronunciadas no complexo de metais, no complexo dos cereais, também a outros níveis de energia, portanto, por aí vemos que, quer por constrangimentos na oferta, quer que também por um aumento da procura, tivemos preços mais altos. E há aqui uma commodity um pouco em contraciclo, que é o ouro. O ouro caiu 5% desde o início do ano, avaliado em dólares, no caso. Mostra bem que não são os metais preciosos que estão no foco da atenção nesta altura, nem sequer há aquela preocupação de uma inflação tão duradoura que leve a um investimento em ouro como proteção contra fenómenos de inflação. Agora, acho que faz sentido também, já que estamos em balanços, faz sentido olhar um pouco para os movimentos que já existiram desde que a pandemia teve o seu efeito no mercado. Ou seja, nós tivemos ali, em março, o mundo deu-se conta de que havia aqui alguma coisa grave a acontecer. Entre março e abril tivemos quedas bastante significativas. E recolhi aqui alguns números, só para se ter ideia... Em março e abril do ano passado, estás-te a referir do ano passado. Exatamente, março e abril do ano passado, exatamente, desculpa. E portanto, tem um ano e pouco, um ano e dois meses, o que é que tivemos? Tivemos o S&P a valorizar 95%, aproximadamente. Tivemos o Nasdaq a mais que duplicata, subiu 115%, aproximadamente. O Stock 600 na Europa, 70%. O ouro, mesmo com esta queda deste semestre, está a subir 20%. O petróleo é muito difícil de fazer a conta, porque foi a valores negativos, não é? Portanto, foi a menos de 40 dólares, 40 dólares negativos, se quiseres. Está agora a 73 dólares, portanto, sumando os dois, enfim, são quase 115 dólares de valorização, que é absolutamente incrível. E, por exemplo, na Bitcoin, o que nós tivemos, foi uma subida incrível, desde os mínimos do ciclo, já subiu 760%, que até é um bocadinho difícil de perceber o que isso é. É evidente que a história deste ano é um pouco diferente. Arrancou da zona dos 30 mil, duplicou até... Mais que duplicou até cima dos 60 mil e todos se lembrarão, enfim, dos tweets do Elon Musk e de um grande fernazinho em torno da adoção das criptomoedas. Pois, a partir daí, houve algum esfriar de sentimento com a noção de que os bancos centrais, os governos, não farão, ou não darão tréguas, ou não farão que a Bitcoin tenha um caminho assim tão fácil. E também com os tweets de Elon Musk, que retiraram aqui algum gás ao mercado. Mas foi claramente o mercado mais volátil deste semestre, e com certeza que essa volatilidade vai continuar agora, nos próximos tempos. E houve também, curiosamente, uma commodity que acabámos por andar a falar aqui, Pedro, que tem sido a Madeira, que foi um tema que tu também quiseste trazer com a Madeira, e que aproveitámos para explicar, nomeadamente nos Estados Unidos, o impacto que tem, porque muitas das casas são feitas com recurso a esta matéria-prima. Não sei se queres dar aqui algum ponto relativamente à Madeira, se não depois lançava aqui o... Praticamente ela chegou a triplicar, agora está em forte correção, e isso tem um impacto, e estamos a ver agora um impacto no aumento do custo das casas, e um abrandamento já na procura pela habitação, porque chega a um ponto, os salários não acompanhando esta subida de preços, alguma coisa tem de ceder. Por isso, estas, quando estamos perante subidas muito acentuadas de preços num curto espaço de tempo, das dúvidas ou têm de corrigir rapidamente, ou então depois o que assistimos é um impacto no setor onde essa matéria-prima, neste caso o setor da construção, vai sofrer, eu acho que irá sofrer um impacto, um abrandamento, porque não é possível os preços das casas continuarem a subir desta forma e quando os salários não acompanham. E há um tema que nós temos que voltar, e tem sido recorrente, tem sido a pandemia. E a pandemia, na ótica de todo o impacto que isto tem na economia, quer em certos setores específicos, quer as próprias políticas que têm de ser implementadas a nível mundial e por parte dos bancos centrais para controlar aqui inflação, desemprego e, ao mesmo tempo, aqui estimular a economia. Pedro, começava por ti, depois já vou aqui ao Filipe, para voltarmos a este tema numa altura em que, inclusivamente em Portugal, os números acabam por estar a aumentar, não é verdade? Pois, pois, nós também já tínhamos visto, há cerca uma ou duas semanas tínhamos trazido um gráfico onde se notava já que existia uma inflexão no número de casos. Infelizmente estamos a assistir outra vez, e Portugal, eu acho que um pouco devido à abertura prematura, ou no caso de maio foi aos cidadãos do Reino Unido, sem necessidade de quarentena ou de estagem, e agora nós estamos a ver que a variante delta e delta de mais, ou delta plus, como se chama, está a aumentar os casos, e isso contribui para que, provavelmente, o setor de turismo, e eu pelo menos pensava que este verão já podia ser algo, já podia ser, devíamos ter uma normalização do setor de turismo, e provavelmente esse vai ser o setor mais afetado mais uma vez, porque quando vemos que o número de camas dormidas por noite em Portugal, ou na Europa, perdão, estão muito abaixo do que seria expectável, talvez estão cerca de 20% do que deveria ser, ou previsto para julho e agosto, o que significa que estes setores vão passar outra vez por grandes dificuldades nos próximos meses. Filipe, relativamente à pandemia, o seu impacto na economia, setores, e aqui há resposta por parte dos governos e até bancos centrais. O que é que tens a dizer? Bom, eu não estou muito surpreendido com esta evolução, porque quem analisa os números de uma forma mais crua e despolitizada, já percebia que os números do ponto de vista dos contágeis estariam aí para aumentar, em termos do seu impacto de doenças mais graves e de mortes é diferente, pronto, não somos especialistas nesse tema, portanto, fugir um bocadinho disso, mas é evidente que temos que olhar para os números como um todo, e não só para os casos. Eu acho que há aqui, desde logo como analista, há aqui uma questão que me importa destacar, é que o Reino Unido e Portugal estão um bocadinho à frente, no mau sentido, deste ciclo. Isso quer dizer que os outros países da zona euro, nomeadamente os mais próximos, como Espanha, França, Itália, Alemanha, vão passar por isto também, inuseravelmente. Quer dizer, não há grandes hipóteses de que isso não aconteça. Qual é o problema aqui? O problema é um problema de sentimento, um problema de confiança, que me parece que vai abrandar um pouco a recuperação em tudo o que tem a ver com serviços durante os próximos meses. Como disse o Pedro Ibanho, o turismo este ano na Europa morreu, já se esperava que, esperava-se, aliás, o contrário, mas ficou bastante claro a partir de maio que nem com certificados de vacinação isto me parece que vai lá. E, portanto, desse ponto de vista, são efetivamente más notícias. O que me parece é que nós já vivemos nisto há um ano e três meses, já há mais experiência, nós, sociedade e governos, não podemos alegar já o efeito de surpresa nestas situações, portanto temos que colocar a experiência aqui a funcionar, e creio que é aí que os cidadãos se sentem um bocadinho desiludidos, desiludidos, se quisermos, não é só, enfim, na Europa, mas, eminentemente na Europa, essencialmente na Europa, um bocadinho desiludidos com a atuação governamental e muito com a comunicação. A comunicação não tem sido clara, isso perturba claramente a confiança das pessoas, das empresas, não se percebe muito bem qual é que é a verdadeira estratégia, e creio que nós estamos a chegar a uma fase em que temos que fazer aquilo que sempre dissemos que teríamos que fazer, mas que parece que há aqui uma dificuldade em aceitar, que é a de aprender a viver, de facto, com esta nova realidade, aprender a viver com o vírus, aceitar que ele existe. Singapura deu este sinal esta semana, a Task Force relacionada com a Covid em Singapura está a propor que se trata a doença como uma outra qualquer doença, enfim, viral. Endémica. Exatamente, e de uma perspectiva endémica e não pandémica. E, ao mesmo tempo, apostando forte na vacinação, porque, efetivamente, nós já percebemos que a vacinação funciona, porque a incidência de casos que temos nesta altura em Portugal, mas que podia ser em outro sítio qualquer, é claramente nas franjas que não estão vacinadas, e, portanto, nota-se bem que a vacinação funciona. Eu creio que falta aqui, penso eu, não sou de especialista, mas falta aqui realmente essa mensagem de estratégia. Qual é que é a nossa estratégia de médio prazo? E deveria ser essa. Portanto, vacinar o mais depressa possível e regressar à normalidade o mais depressa possível, porque isto não vai desaparecer e temos mesmo que aprender a viver com isto. Muito bem. Pedro, pedi até agora aqui relativamente uma nota, para não prolongarmos aqui, muito relativamente a outro assunto que tem a ver com a Amazon. E, nomeadamente, o facto de estar aqui a dividir aqui alguns analistas relativamente à mudança na liderança, que já foi inclusivamente anunciada à frente da gigante tecnológica. Sim, Andy, Jesse vai passar a liderar a Amazon. Estamos a falar de uma empresa de 1,7 mil milhões ou bilhões de dólares de valorização. É a empresa que foi fundada por Jeff Bezos e aqui a grande discussão é que Jeff Bezos sempre quis arriscar bastante e conseguiu implementar uma estratégia que eu acho que muitos duvidavam. até o Warren Buffett no outro dia estava a comentar que não, quando lhe foi proposto também investir que não acreditava que ele conseguisse implementar a estratégia, porque não era uma questão de ideia nem acreditar, mas era mais é como é que se implementava todo este crescimento. E isso foi feito, Jeff Bezos teve essa capacidade daí pensar-se que provavelmente a Amazon poderá arriscar menos. No entanto, nós não podemos esquecer que Andy e Jesse foi quem esteve por detrás da criação da Amazon Web Services em 2006, por isso estamos a falar há 14 anos de desenvolver um serviço ou prever que o mundo iria evoluir para os serviços cloud e no fundo deixarmos de ter muito hardware que nos rodeia e acho que essa inovação irá provavelmente agora verificar-se e acentuar-se mais nesse segmento, no fundo segmento de software, prestação de serviços às empresas, serviços de armazenamento, consultoria quando vemos que, consultoria de informação quando vemos que os ciberataques sobem substancialmente e por isso provavelmente muitas empresas irão procurar também estes serviços e acho que a aposta vai continuar aí que é uma área que tem crescido apesar de ainda representar só 12% da receita da Amazon é que tem maior crescimento até agora e achamos que vai continuar a ter. Muito bem. E agora é tempo de Market Update. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E para destaque nós vamos trazer aqui um tema que já tínhamos também falado que já não falávamos há algum tempo que são os chips e vamos começar por uma empresa ligada a esta área e depois por outra que não estando com uma ligação direta tem tido um impacto nos seus resultados e na sua operação Pedro, começo por ti uma empresa que apresentou resultados que foi a Micron, certo? E o que é que há a dizer desta empresa? Sim, a Micron que produz chips de memória para que são utilizados nos data centers nos smartphones, nos computadores ou seja, basicamente tudo o que tem uma procura bastante expressiva neste momento e as vendas da empresa cresceram cerca de 36% ano a ano para além disso, aqui o importante é que já temos falado várias vezes da falta de chips no mundo e a empresa antecipa que o fornecimento, que este constrangimento que se vive a nível mundial vai continuar até ao fim do próximo ano porque existe uma elevada procura não nos podemos esquecer que com o efeito do teletrabalho tudo aquilo, o que nós falámos de antecipação das mudanças perdão, a antecipação das alterações à tecnologia foram antecipadas muitos anos e se criou aqui um problema de disrupção em termos de fornecimento e o que vemos é que as ações da Micron têm vindo a subir também paulatinamente, um pouco mais este ano no fim de, a partir de, no outubro do ano passado começaram a subir de uma forma mais forte e isto porquê? porque a empresa prevê um crescimento também de em termos anuais das receitas de cerca de quase 30% e duplicar os seus resultados de 2021 para 2022 ou seja, este é um setor que vamos ter que estar atentos no próximo tempo, nos próximos anos e estes resultados demonstram isso mesmo só a referir que não é uma recomendação nós estamos a analisar é que é importante porque agora que eu estava a dizer duplicar os crescimentos e etc não vá os nossos ouvintes pensarem que é uma recomendação não, estamos só a analisar e que aparentemente as perspectivas também são bastante positivas Aliás, eu disclaimer que é sempre feito que nada do que aqui nós dizermos constitui qualquer recomendação de investimento simplesmente trazemos aqui informação e análise que ajuda as pessoas a tomar melhores decisões portanto, tudo tem aqui o objetivo de promover a literacia e educação financeira e Felipe, ainda dentro dos chips temos aqui uma empresa, curiosamente do setor automóvel que acaba por ser também afetada em termos da sua produção por causa dos chips que empresa é essa? Estamos a falar aqui da Ford que vai cortar a sua produção de forma muito significativa devido às escassez de chips não deixa de ser curioso não é por falta de pneus não é por falta de outras coisas é por causa dos chips portanto, isto mostra bem também como o mundo tem evoluído ao nível da eletrónica de consumo e portanto, não deixa de ser curioso quando eu li a notícia já há uns anos nestes mercados quem diria há 20 anos que quem analisasse o setor automóvel teria que estar preocupado com o fornecimento das componentes eletrónicas mas é o que é é assim, no fundo isto está a acontecer numa miria de setores e revela bem o impacto da pandemia também o aumento da procura mas efetivamente o efeito da pandemia porque nós vivíamos no pré-pandemia num mundo altamente vamos chamar-lhe just in time altamente conectado com muita otimização muito devido também a temas de preço e de concorrência mas sempre com o objetivo de integrar componentes das mais variadas proveniências sempre ao preço mais baixo e com cadeias logísticas extraordinariamente afinadas o último ano trouxe-nos uma realidade diferente em que começou a haver muito mais fricção nestes mercados desde logo porque houve um travão a fundo na primavera branca do ano passado o que, digamos, provocou caos nestas tais cadeias logísticas que estavam perfeitamente otimizadas mas depois há outros elementos de fricção o mundo agora está mais protecionista ou seja, há mais dificuldades de se conseguirem portanto, movimentar as diversas matérias-primas e produtos intermédios de uns países para os outros há constrangimentos também ao nível de preço e depois também há mesmo dificuldades técnicas eu lia, por exemplo, esta semana de que num dos portos da China não se trata de faltar barcos como já faltou não se trata de faltar contetores como já faltou neste momento falta é organização e capacidade de despedir tudo aquilo que está nos portos eu acho que isto é uma questão de tempo, por um lado enfim, vamos chegar outra vez a não ser que aconteça outra disrupção mas vamos chegar ao ponto onde estávamos antes o mundo não vai ficar menos eficiente no futuro, parece-me e o mercado vai tentar resolver estes problemas todos mas acho que há aqui duas coisas que mudaram e que vale a pena focar uma que é ou uma que é de facto essa maior fricção entre os países e portanto a existência de barreiras alfandegárias de constrangimentos comerciais temos uma guerra comercial com a China a adensar-se com a Rússia também tivemos o Brexit enfim esse é um dos temas e o outro tema que me parece também que vai estar aqui é que as empresas as indústrias vão tentar ter redundância isto é em vez de ter uma cadeia logística só com um fluxo de produtos e de matérias-primas vão querer ter vários fornecedores ao mesmo tempo o que se ganha em segurança aí em redundância aí perde-se em preço e perde-se também a eficácia das cadeias logísticas e esse é um tema muito interessante para analisar muito bem e agora então é tempo do nosso consultório e no nosso consultório é o espaço onde nós respondemos às perguntas enviadas pelos nossos leitores que são colocadas através do link que está na descrição vamos então começar pela primeira pergunta que nos chega do João Trabuque que diz e que pergunta uma das preocupações dos investidores é tentar antecipar uma queda ou uma subida no valor dos seus ativos para quem investe em ações das chamadas tecnológicas escutadas no Nasdaq quais os sinais a que devemos estar atentos que pode indicar a proximidade de uma queda significativa e repentina obrigado pelo vosso tempo e contributo para uma sociedade mais informada Pedro o que é que nós temos para responder então ao João João se está a investir no longo prazo e quando digo longo num prazo superior a 5 anos o que tem que estar preocupado é ter alguma liquidez para que nessas quedas continuem a reforçar porque como vimos também na semana passada as ações tecnológicas ou o índice de Nasdaq é composto por Amazon Google Microsoft as Apple a Tesla ou seja há ali uma série na NVIDIA há cerca de 10 empresas que nós vimos que representam quase 50% do índice e esses 50% do índice acho eu que estão bastante ancorados isso não obstante podemos ter correções rápidas e abruptas que o que tem acontecido no último ano ano e meio depois de abril do ano passado é que são correções de no máximo uma semana e depois o mercado volta a subir eu estaria mais atento a eventuais decisões da administração Biden de tentar diminuir o peso das grandes tecnológicas provavelmente a uma subida das taxas juros mais rápida porque o mercado recupera tão depressa porque há muito dinheiro disponível há muito dinheiro nos fundos de money market fundos nos fundos de tesouraria e isso permite que qualquer queda seja uma seja uma desculpa para muitos investidores voltarem a colocar o seu dinheiro no mercado aliás nós muitas vezes também comentamos que gostávamos de uma correção para reforçar algumas posições e por isso é que qualquer correção eu acho que por agora estará ainda a continuar limitada apesar das subidas e de estarmos atentos mas estar a adivinhar o ponto de inversão vai ser muito difícil porque eu acho que nos próximos 4, 5 anos a política monetária e as alterações tecnológicas beneficiam as empresas que estão a liderar o Nasdaq muito bem e agora vamos então passar à nossa segunda pergunta e pergunta o Vasco quais são as perspectivas do índice Bloomberg Barclays US Government Inflation Linked Bond Index caramba que grande estrangeirismo ouro e do dólar no médio prazo e Felipe o que é que nós temos para dizer ao Vasco ao Vasco boa pergunta acho que é a primeira vez em que um ativo não cabe numa linha portanto acaba de ser interessante não mas a pergunta é boa porque de facto se eu souber o que vai acontecer à inflação se eu souber o que vai acontecer ao ouro e ao dólar eu estou bem servido para os próximos anos em termos de mercado portanto temos que dividir aqui isto em 3 partes vou tentar ser rápido portanto aquele ativo ou aquele índice que ocupa digamos a linha inteira ou mais de uma linha estamos a falar de obrigações cuja rentabilidade está ligada à inflação e a inflação futura bem entendido porque estão metidos no preço as expectativas relativamente à inflação bom eu diria eu diria o seguinte aquilo que se espera para já enfim continua a ser uma inflação relativamente moderada em alta portanto tem aceleração da inflação mas moderada e este é um ativo são ativos que têm os seus quejas porque se nós tivermos pensa-se assim bom se subir muita inflação então eu vou ser beneficiado neste ativo não é bem assim porque se a inflação subir e se os bancos centrais corresponderem com subida taxa de juro eu perco pela via do preço das obrigações do lado da duration e portanto são ativos que têm algum interesse mas que também têm ganhos de alguma forma limitados na minha opinião não devem ser vistos de uma forma absoluta devem ser vistos de uma forma relativa ou seja por comparação entre de ter este tipo de obrigações ou de ter obrigações convencionais digamos de uma taxa fixa para um determinado prazo e aí comparando com o outro parece-me que se calhar pode ser mais interessante estar agora nas inflation relativamente ao ouro acho que tem muito a ver com as perspectivas para a inflação de cada um eu creio que o ouro é claramente um grande protetor de poder de compra no longo prazo e é na minha opinião um mau ativo para especulação e para digamos transações de curto ou até médio prazo porque se é verdade que o ouro tende a valorizar perante deslocações importantes do cabalho de preços portanto se houver basta comparar o que é que era digamos o poder de compra de 100 dólares ou 100 euros 100 euros não havia mas 100 dólares há 30 anos há 50 anos e nós percebemos que o ouro acompanha aliás o ouro tem uma história milenar de proteção do poder de compra portanto é bom para o longo prazo mas no curto prazo às vezes temos coisas como estas que é neste semestre com todos estes mercados em alta o ouro está a cair 5% portanto acho que faz falta nas carteiras para diversificar mas é um ativo de longo prazo o dólar eu sinceramente creio que o dólar nos próximos tempos não vai fazer grande coisa acho que vai continuar a lateral contestada desde o início do ano com algumas flutuações mas acho que vamos andar aqui nos 1,15 1,22 durante mais algum tempo muito bem e Vasco fica assim e João também ficam aqui as respostas enviadas para o consultório aproveitar para dizer a quem nos acompanha que este episódio hoje encerra aqui o final da primeira série mas tenham calma nós vamos estar de volta haverá aqui um período de férias e na rentrée viremos com toda com toda a força com toda a força sim e agradecer a quem nos tem acompanhado pedir a quem é o único pedido que nós fazemos é que subscrevam aqui o canal que deixem aqui o vosso gosto que partilhem também estes vídeos que nos ajudam também a chegar a mais pessoas e que eu tenho sobretudo a agradecer tanto ao Pedro como ao Felipe que me ajudam que aceitaram o desafio que me ajudam sem quaisquer aqui segundo os interesses mas que me ajudam aqui com este programa fazer este programa com toda a qualidade com todo o empenho para ajudar que mais pessoas tenham mais e melhor literacia financeira nomeadamente sobre o mercado de capitais nomeadamente a entender o que se passa na economia quer a nível macro quer a nível mais micro quer compreender às vezes o funcionamento até das empresas portanto meus senhores muito obrigada a ambos por esta jornada nesta caminhada e acho que posso vos desejar umas boas férias a ambos sim antes de irmos quero também agradecer-te a oportunidade e o convite de teres feito o convite e partilhar para partilharmos as ideias que temos e foi também um gosto também estar aqui contigo com o Felipe acho que estas partilhas de ideias são sempre boas enriquecedoras até para nós próprios que nos obrigam sempre com as perguntas muitas vezes desafiantes a escavar mais nos nossos próprios conhecimentos por isso também agradecer a oportunidade Sim, agradeço também e o Pedro disse o mais importante muitas vezes nós temos a ideia preconcebida de que entendemos perfeitamente o que é que está a acontecer e isso até ao momento em que nos pedem para ajudar a explicar e é aí que percebemos que há peças que estão a faltar no nosso raciocínio na forma como estamos a ver as coisas e isso obriga-nos claramente a evoluir e do meu ponto de vista isso para mim já tem sido uma aposta ganha porque já sinto que tem evoluído bastante relativamente a estes temas evidentemente que sigo há muitos anos mas é sempre diferente quando temos que falar sobre eles e é melhor acho que ficamos a aprender mais Obrigado a todos e votos também de boas poupanças boas férias e melhores investimentos Obrigado até a próxima Até breve Tchau 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 Tchau